Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagensaéreas.com.br e no dia de hoje, dia 10 de outubro de 2021, eu venho aqui como sempre te passar as melhores ofertas de passagens com exclusividade total para vocês. Hoje nós temos uma explosão de ofertas Latam com voos ida e volta a partir de R$ 227. Fica comigo nesse vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante e eu vou te passar todas as dicas para comprar uma passagem aérea da Latam com preço muito bom. Fala da vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassagensaéreas.com.br e ainda se inscreva agora, porque todos os dias eu estou aqui te passando essas ofertas aqui de bandeja, né? E claro, te passando o filé das passagens aéreas sem problema algum. Vamos lá! A primeira coisa que você tem que fazer todos os dias é acessar o meu site e o meu site é o descontopassagensaéreas.com.br Esse é o meu site oficial, tá? Meu blog é onde todos os dias eu estou aqui fazendo o meu melhor trabalho possível para te passar essas informações. Latam que vem feito um excelente trabalho para você pegar essas promoções de hoje da Latam. É só você clicar no primeiro link. Vamos lá! Hoje nós temos passagens aéreas da Latam, né? A partir de R$ 227,00, saindo de Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre, Salvador, Recife, Porto Alegre, Porto Alegre, Vitória, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília, Floripa, Maceió, Manaus, Belém, Goiânia, Cuiabá e João Pessoa com preços excelentes, né? Você encontra aí de R$ 227,00 até R$ 700,00. Tem passagem aérea que é mais cara mesmo. Não tem como fazer muita coisa, vai depender do destino que você está fazendo. Capital para capital geralmente é muito barato. Para você ter uma ideia, passagem aérea barata gira em torno de R$ 200,00 a R$ 400,00, R$ 500,00 no máximo, uma passagem aérea ida e volta, tá? Isso num preço promocional. Não tem como pagar menos, tá, pessoal? Antigamente a gente pagava bem menos nessas passagens. Hoje em dia isso já não funciona. Claro também que depois dessa pandemia as coisas ficaram cada vez mais caras, né? Então é normal a gente pagar um preço mais caro nesse fim de ano. Comprar passagens aéreas no fim de ano nunca é uma boa jogada. Mas eu vou te dar uma dica. Eu vou deixar aqui o clique aqui, tá? É só você clicar no clique aqui. É só você clicar no clique aqui. Que você vai cair na minha ferramenta de passagens aéreas. Vale muito a pena essa ferramenta. Você tem que ver, você tem que dominar, você tem que entender como é que funciona. E basicamente é o seguinte. Olha só, eu vou te passar qual que é o macete. Olha, nós temos várias passagens aéreas aqui. São em datas pré-estabelecidas, tá? Tudo aqui é ida e volta. Então, por exemplo, a Latam de Fortaleza para Teresina só sai por R$ 284,00. Muito barato, né? Só que aqui tem as datas. Você tem que viajar no dia 4 de fevereiro e voltar no dia 7 de fevereiro. Então, é assim que está funcionando, tá? Você tem que viajar em datas pré-estabelecidas. Vamos pegar outro destino aqui, ó. Latam, Rio de Janeiro, São Paulo, um clássico. Se você for no dia 11 de dezembro voltar no dia 13 de dezembro, você só vai pagar R$ 303,00. Então, o macete é pegar essas datas pré-estabelecidas e encontrar seu trecho que você vai pagar mais barato. Não menos importante. Recomendo também que você baixe o aplicativo da Latam no seu smartphone. Vai ficar mais barato viajar dessa forma também, tá bom? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado dessas dicas de hoje da Latam. Meu muito obrigado. Um forte abraço. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.